A morte de Jô Soares nesta manhã foi repercutida por amigos nas redes sociais. A cantora Zélia Duncan lamentou. O Brasil perde hoje um artista único, um comediante que amava seu ofício acima de tudo, um ator fora de série. A cantora Lecha comentou, gente boa, profissional, Jô Soares é o cara e sempre será. A apresentadora Adriane Galisteu usou o Twitter para demonstrar a tristeza de perder o amigo. José Eugênio Soares tinha 84 anos de idade, nasceu no dia 1º de janeiro de 1928 no Rio de Janeiro. Além de apresentador de televisão, foi humorista, escritor, diretor e também ator. Deixou sua marca nas principais emissoras desse país. Começou a carreira artística em 1958 na TV Rio, atuando em shows de comédia e escrevendo roteiros. Na TV Record, atuou no programa Família Trapo e Praça da Alegria, de enorme sucesso. No SBT, foi onde o apresentador sagrou-se um grande entrevistador com o programa Jô Soares 11 e meia. Já na TV Globo, o programa do Jô ficou no ar até 2016, seu último trabalho na televisão brasileira. Em 2011, Jô Soares participou do Roda Viva na TV Cultura. Eu acho o seguinte, que tudo que é humor, vale. Eu acho que o humor não pode ter limite. Se você começa a impor limites, você cai num nível, num tipo de censura. Não, pode ir até aqui, mas até ali não vai.